A gente segue agora para São Paulo. A Polícia Civil de São Paulo prendeu um homem apontado como o principal receptador de celulares roubados e furtados da capital paulista. Mais de 300 aparelhos foram apreendidos. A nossa repórter, Eane Barbosa, traz os detalhes para a gente ao vivo. Oi, Eane, boa noite. Leandro, boa noite para você, para quem está com a gente aqui no Arena. Essa prisão aconteceu então na noite de ontem na região da Cracolândia, em um apartamento. Esse homem preso não é brasileiro, é da Guiné-Bissau. E nesse espaço, os policiais encontraram 312 celulares, sendo que pelo menos 64 deles, ali na primeira verificação, já tinham alguma queixa de furto ou roubo desse aparelho. Bom, dentro desse apartamento, eles identificaram que se tratava ali de uma base para receptação desses celulares roubados. E ali naquele espaço, uma estrutura muito grande de informática para que pudesse ser feito um acesso a esses aparelhos, conseguindo então, inclusive, dados pessoais das vítimas de roubo de celulares aqui na cidade de São Paulo. Que é uma queixa muito frequente, tanto para moradores, quanto para turistas, em várias regiões, principalmente ali no centro da capital. E eles identificaram que com esses dados pessoais acessados, eles passavam para pessoas que acabavam aplicando golpes nessas vítimas, mas também boa parte desses aparelhos estavam ali preparados, embalados, já para enviar para outros países. Ou seja, faziam esse dinheiro rodar ali dentro mesmo da região central. Eles conseguiram identificar, os policiais, que o tráfico de drogas está diretamente ligado com esse furto de celulares, porque os usuários acabavam ali roubando esses celulares para comprar drogas ali na região. Ou seja, tudo isso parte de uma operação, na verdade, de ações que vêm se intensificando ali na região central da cidade de São Paulo. A polícia realizou pelo menos quatro operações nos últimos meses, com várias prisões, principalmente de traficantes, mas também de pessoas que estavam portando drogas. E agora também, inclusive, incluindo esse principal receptador de celulares. Ele foi autuado por receptação qualificada. E agora, claro, essas investigações vão continuar para tentar mais informações e pessoas que façam parte de toda essa rede de roubo e furto aqui em São Paulo. Leandro.